Bom dia mãe! Bom dia! O que a gente vai fazer hoje? Hoje a gente vai fazer uma carne de panela. Para que tipo de carne você vai usar? Uma carne de porco, sim, do quarto do porco, traseira. Essa carne aqui só já temperou ela desde ontem, né? Foi. Para pegar a gosto tem que temperar um dia antes. Só temperou com o que? Com tempero caseiro, alho, cebola. Só que não pode pôr cheiro verde agora, porque ela vai permanecer cozinhando sozinha lá, sem sentar. Eu estou vendo aqui que a carne está cheia de gordura, só não tirou a gordura. Por que só não tirou essa gordura? Isso aqui é um pedaço de pernil, não é? Um pedaço de pernil. Não pode tirar porque isso aqui que vai sair na gordura e a carne vai ficando cozinhando. Tá. A carne só vai fazer, como que ela só vai fazer? É apertada na panela, né? É apertada na panela. Sem pôr água. Você vai cozinhando nela, que mesmo com a água dela, depois você deveria sentir que é um pouquinho, com um pouquinho de água de vez em quando. Mas como ela é de porco, ela é macia, não precisa muito nem pôr. Tá, só vai usar essa panelinha e a panelinha de barro. Não é uma pena que ela é pequena. É uma panelinha. Tá. Eu já posso pôr, meu filho. Pode colocar. Que já tá, ela já tá quentinha. Segredo é você colocar na panela com a parte mais gordurosa pra baixo. Ó. Com quanto tempo que isso vai ficar pronto, mãe? Ó, isso aqui vai ser uma hora, uma hora e pouco, porque ela aqui tem que cozinhar sozinha, assim, sem água. Ela vai cozinhar na água dela ali. É. E depois a senhora vai colocar alguma coisa mais aí? Não, porque como é uma carne gordurosa, não deixa você colocar nada. A gente coloca... Mas eu falo de tempero, alguma coisa? Não. Porque ela já tá temperada. Ela já tá temperada. Aquilo aqui a gente não pode pôr. Esse pode pôr. Que é na medida que ela... Isso aqui é uma carne, ó. E se aquele pedaço de bacon que sobrou, você vai colocar pra aproveitar a gordura ali. Aham. Aí você vai ficar muito saborosa. Agora essa cebola aqui que sobrou do tempero, ela vai só no finalzinho, que é só na medida. No final. No final, porque ela vai fritando. Se você colocar isso aqui, ó, ela queima. Aí o que que é conseguir? Você vai virando, virando. Quando ela estiver quase cozido, você vai e coloca isso aqui dentro pra dar o sabor pra ficar a carne. Então a gente, quando tiver mais na frente, a gente mostra pro pessoal ver. Agora deixa ela ir reduzindo sozinha, tampada aí. Tá tampada aí. Deixa ela aí quieta. Tem quanto tempo que ela já tá aí? Até uns 10 minutos, né? Uns 10 minutos, né? Ela já mudou de cor. Mudou de cor. Você vai fazer o que com ela aí agora? Vou virar pra ela. Na medida que virar pra ela ficar dourando de um lado e de outro. Não é só do lado não. Tem isso também. É isso. Eu tô desgarrando ela também. Agora que eu vou desgarrar. Você vê? Ó. Tá vendo como é que ela fica? E agora o processo é basicamente esse, né? É. O processo é só vai dando uma virada. É. Vai virar ela a vida toda. Curando, virando, pra ela tirar a água. Porque na própria água ela vai cozinhando. Essa panela é muito bacana. Então a gente vai tampar. Deixar ela aí no fogo baixo um pouco, né? É tapadinha. A senhora vai abaixar o fogo agora, né? Não, tio. A senhora abriu. A senhora abriu e agora pra quê, mano? Pra me tornar, virar, né? Só virar aí um monte de vezes, né? É um monte de vezes. O segredo é esse. Pra carne de panela. Ela não é carne frita, ela não é carne cozida. Ela é uma carne que ela vai cozinhar praticamente assim, na panela. A senhora vai virar pros lados, vindo dourando, tudo igual, né? É. Tudo igual. Aí o fogo agora tá o quê? Tá um fogo médio? Tá um fogo médio. Agora eu vou pôr isso aqui. A senhora vai colocar a cebola? É. Vou colocar esse tempero aqui. Esse aqui é o tempero dela. Você tem que colocar pra ali. Que é essa água e ajudar a cozinhar ela. Quando ela estiver cozida. Que a gente vai tendo cuidado pra ela dourar e não queimar a cebola. Que isso aqui é essa aguinha. Que vai ajudar a cozinhar ela. Que aí já dá uma fritada. Aí depois você vai colocar água fervente? Um pouquinho. Vai pingando na água fervente? É. Água fervente. Daquele processo. Coloca pinga, deixa secar. Isso. Isso. Porque se você colocar pra cozinhar assim. Não fica a carne interessante. Já não fica. Eu vou tampar. Pra subir. Se já tá precisando pingar uma água. Se não tiver não pode pingar não. Porque ele tá tendo água lá no fim. Tá vendo? Ele não pode. Ó. É só quando essa água secar toda. Que essa água vai pingar. Isso. Isso. Porque... Será que vai virar aí de novo né? Vou virar. Pera aí. Isso aqui é só. Esses pedacinhos de coisa você tá acabando. É. Tá acabando. Viu com tanto que ela já ficou pequenininha? O tamanho que ela é. Ai meu Deus. Aí. Ponto. Um pouco de bom. Não. Eu posso pingar. Vou pôr no alto. Água já ferveu. Mas tem muita água aqui não. Só que sabe. Acho que pode deixar mais né? Não. Um cupô. Você sabe por quê? Um pouquinho só. Tá vendo? A panela tá muito quentinha. Tá vendo? Ele só colocou um pouquinho de água só. Pra ele pegar gosto. Então agora que vai ser o gosto dele. Tá vendo lá? Mostra lá como. Olha. Tá vendo? Como a panela tava quente né? Aham. E agora... Agora só vai deixar secar, pingar de novo. E virando. Isso. Aí vira uma carninha de panela. Aí só põe assim essa água pra dar pra carne cozinhar né? Pra dar pra cozinhar. Mas não pode pôr muito não. Se você cozinhar ela assim com muita água, você tem que deixar essa água secar. Quando ela secar, que ela estiver fritando de novamente, você vem e pinga mais um pouquinho. E vai virando a carne. Ao tanto que ela reduziu. Entendi. Agora tá pronto. Vamos dar mais uma viradinha nele. Olha só pra vocês verem o que que é uma carne de panela. Olha. Não precisa... Ó. Agora a gente vai... O que que a senhora vai picar aí mãe? Eu vou picar um coentro. Nossa, o coentro é uma delícia. Vai dar só um cheiro agradável. Pra vocês verem. Aqui é uma carne de panela. Olha. Agora a senhora vai desligar. Vou desligar. Pronto. Então tá pronto. Agora só vai montar um pratinho pra experimentar e depois a gente volta, né? Uhum. Vamos lá. A carne de panela é essa. Minha mãe agora vai mostrar pra vocês um pratinho montado. Ela vai provar. A gente também vai almoçar porque hoje é dia normal. Vamos botar um pouco de fogo. Retire tudo do fogo. Porque não pode deixar ela dentro da própria gordura. Que alimento você nunca se deixa na própria gordura. Porque... Que encharca. Ó. Todo o alimento você tira. Nossa. A panela fica fervendo. Ó. Vai contar. Aqui é o bacon que tinha posto pra dar um gustinho. Ó. A gente tá pronto. Mãe agora vai servir um pedaço pra ela aqui. Ela vai almoçar. A gente nunca se corta um pedaço grande. A gente vai cortando as fatias. Que assim que é a carne de panela. Ó. Você corta os pedacinhos. E agora a senhora vai comer, né mãe? Vou. Um arroz. Só que a gente come duas colheres de arroz. Agora a salada. Mãe, a senhora agora vai provar? Vou provar. Minha carninha de panela. Meu almoço. Uma saladinha de vás com cenoura. Quem quiser pode almoçar com a senhora, não pode? Pode. Um feijãozinho roxinho. E vou degustar pra mim ver o gosto. Tá gostoso, mãe? Muito gostoso. Então, a gente vai terminar por aqui. Gente, quem gostou... Dá um like. Até a próxima. Até a próxima. Fiquem com Deus. Tchau.